Bom dia a todos. Hoje é a aula 14, sobre o capítulo 14 do livro Introdução à Economia, análise econômica. E ainda falta um pedaço do capítulo 13, na sequência a gente vai falar sobre o capítulo 14. Semana passada a gente falou sobre essa introdução ao balanço de a economia aberta, falamos de grau de abertura, falamos de algumas definições, falamos sobre balanço de pagamentos em detalhe, falamos sobre taxa de câmbio, mas também alguns conceitos relacionados a isso. E para hoje nós vamos precisar desses dois conceitos, regime de câmbio, regime de câmbio fixo e regime de câmbio flutuante. Regime de câmbio fixo é aquele no qual a taxa de câmbio de uma moeda em relação à outra é sempre fixada, porque se a taxa de câmbio que é determinada nos mercados tenta variar para cima ou para baixo, o governo intervém na direção oposta e mantém sempre fixa a taxa de câmbio. Já a taxa de câmbio flutuante é uma na qual o mercado determina e o governo, em tese, não intervém, de modo que a taxa de câmbio é dada simplesmente pela demanda e oferta de moeda. Professor, desculpa, o senhor não está apresentando. Ah, é. Obrigado. Então, eu dizia que, nesse capítulo 13, o regime cambial vai ser um conceito que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Então, o regime de câmbio fixo, o governo intervém mantendo a taxa fixa entre as duas moedas e o flutuante, ele não intervém e o câmbio é determinado pela variação aí no mercado de câmbial. Falamos sobre os participantes do câmbio, no mercado de câmbio, falamos sobre os determinantes da oferta e da demanda por câmbio. E agora, a gente entra nesse modelo, que é uma extensão do modelo ISLM que nós vimos no capítulo 2. O que esse modelo ISLM dava mesmo? Ele determinava a taxa de juros e da produção em equilíbrio. Só que utilizava dois mercados, IS e LM. O IS sendo o mercado de bens e serviços, né? O mercado de produtos e o LM de moeda. Só que, ali, a gente pensava numa economia fechada. Embora houvesse exportações e importações na curva IS, a gente não está pensando no balanço de pagamentos, na entrada de capital e saídas de capital. Já aqui, a gente está entrando com uma ideia de que é uma economia aberta. Além de exportações e importações, entram fluxos de capitais de investimento, conforme nós vimos na parte do balanço de pagamentos na semana passada. Então, aqui a gente introduz uma terceira curva chamada BP. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O objetivo do modelo ainda é determinar juros e produção de equilíbrio, tá? Mas a curva BP, ela dá uma coisa a mais. Enquanto a curva IS dá os pontos de equilíbrio no mercado de produtos, a LM no mercado monetário, a curva BP dá um equilíbrio no mercado de câmbio, tá certo? De moeda. De moeda estrangeira, que é o que a gente chama de equilíbrio externo, tá? Tudo que entra é igual a tudo que sai quando o BP ou o balanço de pagamentos é igual a zero. Então, nesse sentido, a curva BP, ela vai ter essa cara aí, eu já volto aqui um segundo. Olha, o IS é limitado do mesmo jeito, taxa de juros e produção determinada. Agora, a gente introduz uma terceira curva, a curva BP, que cruza também no ponto de equilíbrio e é uma curva assim no qual pontos acima da curva de balanço de pagamento são pontos nos quais o BP é maior do que zero, ou seja, há, como a gente está dizendo aqui, há um superávit no balanço de pagamentos, igual a gente viu na semana passada. entra mais moeda do que sai. Pontos abaixo da curva BP são pontos de déficit no balanço de pagamentos, então pontos que nesse ponto B aqui significa que está saindo mais moeda do que entrando. Já os pontos na curva verdinha, BP, são os pontos no qual há equilíbrio no balanço de pagamentos, ou seja, não está nem saindo nem entrando câmbio, a ponta externa está estável nesse sentido. Então, o único ponto que tem essas três curvas em equilíbrio ao mesmo tempo vai ser esse ponto C do gráfico, porque o mercado de bens e serviços cruza com LM e cruza com BP nesse ponto aqui. Então, nesse ponto nós vamos ter equilíbrio nos três mercados. Então, seria a taxa de juros essa daqui e esse Y seria a produção, o ponto de equilíbrio da economia. Então, pontos acima do BP, superávit, pontos abaixo da curva BP, déficit. Então, esse aqui é basicamente o modelo que nós vamos atuar, que nós vamos utilizar. Antes de prosseguir com esse modelo, deixa eu falar algumas coisinhas para vocês sobre o movimento de capital, que são aquelas transações entre países, entradas e saídas de países. Um ponto importante aqui é que uma coisa, a diferença da taxa de juros entre países afeta esses movimentos de capitais. Por quê? Se eu posso investir num país como Estados Unidos, ou Europa, ou Japão, ou Brasil, e a taxa de juros em algum desses mercados está maior, já descontado a diferença de risco, se a taxa de juros está maior, fica mais atrativo eu investir nesse outro país. Por quê? Porque justamente a taxa de juros está maior, eu vou ter um retorno maior se eu investir ali. Então, sei lá, no dólar dos Estados Unidos a taxa é 2%, na Europa é 4%, tem aí um diferencial de 2% entre as duas taxas de juros, fazendo o que moveria capital para a Europa para se aproveitar dessa taxa de juros maior, tá certo? E esse é um ponto, que taxa de juros diferentes fazem com que haja um movimento de capital em direção aos juros mais altos. Então, esse é um primeiro ponto, antes de a gente voltar para esse modelo aqui. O segundo ponto é a questão da mobilidade de capitais, né? Assim como a gente tem regimes cambiais diferentes, existem grau de mobilidade de capital diferente, ou seja, o modo como os países, como os países determinam que possam os capitais entrar e sair, né? Influencia nesse tal grau de mobilidade, por exemplo. Então, vou ter aí três possibilidades de mobilidade de capital, tá certo? Então, um país que simplesmente não deixa capital estrangeiro entrar, que nos dias de hoje são bem raros os países, né? Talvez a Coreia do Norte, não é do Sul, lógico, a Coreia do Norte tem uma restrição um pouco maior, em uma época podia-se dizer que ela não tinha nenhuma mobilidade de capital, significa que os capitais não entram naquele país, é uma economia fechada mesmo, tá? Então, nesse caso, essa curva BP que a gente viu aqui, né? Que está horizontal, verdinha, essa curva horizontal, essa curva verde que está na horizontal, nesse caso, sem mobilidade de capital, ela é vertical, ela é justamente o contrário, ela é como se fosse assim, ó, essa roxa, tá? Esse aqui é o BP quando não existe mobilidade de capital, é boa essa curva roxa, não a verde mais, por quê? Porque você tem, não existe possibilidade de afetar a produção, as entradas e as saídas de capital, isso é como se fosse um valor fixo. Então, para raríssimos países no mundo, prevalece essa curva BP roxa, né? A grandissíssima maioria vai ter essa curva BP verde, que vai ser no caso da plena mobilidade de capitais, ou seja, os países deixam o capital entrar e sair, né? De maneira livre, sem interferências, sem intervenções do Banco Central ou do governo impedindo o acesso de capitais. É o caso do Brasil hoje, também não creio que o Brasil tenha tido grandes restrições na mobilidade de capitais no passado recente, nesses casos, a curva BP é horizontal. Por que horizontal? Por que horizontal? Porque ela não influencia, ela vai se ajustar com o nível de juros, né? Vai ter produção maior ou menor, dependendo do nível de juros e da curva de mercado de produtos IS e mercado monetário LM, tá? Então, ela não vai influenciar, ela vai simplesmente deixar o capital entrar e sair. Um caso intermediário seria quando a curva BP pudesse ser nem vertical nem horizontal, mas alguma coisa no meio, que nem essa curva amarela aqui, tá certo? Quando existe alguma mobilidade imperfeita de capitais, ou seja, existe alguma imobilidade, mas não muita, tá? Mas não zero. É um caso intermediário entre os dois extremos. Mas, nós vamos assumir daqui pra frente, nessa discussão nossa, que a mobilidade de capital vai ser plena, tá certo? Então, nós vamos pensar que a nossa curva BP não é nem a roxa, nem a amarela, e sim a verde. Então, nesse caso, o que acontece? Quando a gente tem plena mobilidade de capital, nós vamos ter assim o nosso modelo, tá? Então, IS, inclinada negativamente, como sempre, mercado de produtos, né? Os bens e serviços. LM, mercado monetário, inclinado positivamente, como sempre, né? Como a gente viu lá no capítulo 12. E agora, como a economia é aberta, com plena mobilidade de capitais, a curva BP aqui vai ser desse jeito. Então, ó, fixou isso daqui, é o modelo de partida, ainda tem a questão do regime cambial, como assim? A questão do regime cambial é o seguinte, o governo, ele pode, como sempre, fazer suas políticas, né? No caso, lembra das políticas monetárias e da política fiscal? Agora tem também política cambial. Mas, não se esqueçam, né? Que o regime de câmbio, que é a troca, como que um país troca a entrada de moeda, né? Troca a sua moeda com as outras, existem esses dois extremos também, né? O regime cambial fixo e o regime flutuante. Dependendo, se a gente está falando de um regime de câmbio fixo, vai acontecer uma coisa, ou se for de regime de câmbio flutuante, vai acontecer outra, tá certo? Então, o modelo de partida é esse daqui, desse jeito, dessa maneira, mas você tem que perguntar, quando for iniciar a discussão, se o câmbio é fixo ou flutuante. Vou fazer um parênteses aqui. Na vida real, uma grandissíssima parte dos países adota o câmbio flutuante. O câmbio fixo, só a China, praticamente, e mais alguns países lá também, menos importantes no quanto aos fluxos de capital, né? Que adotam o câmbio fixo. A Argentina adotou, na década de 90, Brasil adotou um quase câmbio fixo uma época, mas também largou, ou seja, hoje em dia, quase todos os países têm o regime de câmbio flutuante. Tá certo? Dito isso, vamos lá resolver exercícios, só que agora não mais com o modelo ISLM do capítulo 12, e sim do modelo ISLMBP. Eu vou fazer quatro exercícios aqui. No primeiro, eu vou aplicar uma política monetária expansiva, só que nos dois regimes de câmbio. política monetária expansiva, que vocês lembram muito bem o que é, aumento no gasto de moeda, e fazer esse exercício repetido duas vezes. O primeiro é se o câmbio fosse fixo, e o segundo é se o câmbio fosse flutuante. Então, são aí dois exercícios. Depois, mais dois, com a política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva, lembrando, é o aumento nos gastos do governo, ou qualquer gasto, né? É, modificação na curva IS, né? No caso, se é expansivo, uma desloca para a direita. Então, nós vamos também fazer esse exercício, dois aqui, em dois casos, seja o regime de câmbio fixo ou o regime de câmbio flutuante. No caso, vai dar quatro exercícios, então, né? Política monetária expansiva, câmbio fixo ou câmbio flutuante, e política fiscal expansiva, câmbio fixo ou câmbio flutuante. Eu não vou fazer exemplos de política restritiva, só relembrando que a política restritiva é diminuição da base monetária, se é uma política monetária restritiva, ou diminuição, né, no deslocamento da curva de produtos, da curva de IS, né? A diminuição dos gastos do governo, ou nas importações, ou nos investimentos, tudo que afeta a curva de IS. Os restritivos se deslocam para a esquerda. O exercício, se fosse com a política restritiva, ele é semelhante, só que ao invés de deslocar para a direita, desloca para a esquerda. Vamos lá, então, fazer esses quatro? Política monetária expansiva, vamos começar por ela. Primeiro, com câmbio fixo. Depois, a política fiscal expansiva com câmbio fixo. Depois, a política monetária expansiva com câmbio flutuante. E a política fiscal expansiva com câmbio flutuante. Quatro exercícios. Vamos lá. Começando. Política monetária expansiva. O que é isso mesmo? Deslocamento da curva LN para a direita. Então, o deslocamento da curva LN para a direita. Tudo que está escrito aqui, eu vou falando e depois eu volto nesse slide aqui, mas mostrando o gráfico. Política monetária expansiva com câmbio fixo. Olha só o que vai acontecer. A gente começou no ponto A, em equilíbrio. As três curvas se cruzando. Beleza. Política monetária expansiva significa LN para a direita. E que LN vai para a direita? Essa curva azul passa de LN para LN linha. Olha o que acontece com o ponto de equilíbrio. Ele vai para o ponto B. Para o ponto de equilíbrio B. Não é um modelo de economia fechada. Esse era o nosso novo equilíbrio. Ponto B. Acabou. Y linha de produção e I linha de juros. Acabou. Só que o que acontece? Esse ponto B agora, quando você fala de economia aberta, não pode ser um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o ponto B está abaixo da curva BP. Se eu estou abaixo da curva BP, significa que o BP é negativo. Ou seja, eu estou com déficit. Está saindo dólares mais do que entre. Se os dólares estão saindo, e é basicamente o que eu estou falando aqui, BP negativo, o juros está abaixo. Olha só o que é que o juros está abaixo dos juros internacionais. BP negativo. O dólar saindo. E é exatamente... Lembra a ideia que eu falei agora há pouco sobre diferencial de juros? Quando o seu juros é menor do que lá fora, ele não atrai capitais? Então, aí a moeda do exterior sai. Certo? Se tem moedas do exterior saindo, significa que fica menos dólares e mais reais. Menos dólares significa que o dólar fica mais caro. Então, a moeda dele fica mais cara e a nossa mais barata. Ou seja, o real desvaloriza. Tá. Só que a gente não pode ficar nesse ponto. Por quê? Com a desvalorização, enfim, como é um câmbio fixo, esse exercício primeiro de câmbio fixo, o que acontece é que, com a desvalorização da moeda estrangeira, o governo vai ter que atuar para mudar o câmbio fixo. Certo? O câmbio fixo, com o câmbio fixo, tem uma desvalorização da moeda, está saindo mais dólares. Então, a gente, a curva BP não está em equilíbrio. E o único jeito de equilibrar do governo, quando é política monetária, com quando o câmbio é fixo, é ele atuar para voltar ao ponto que ele estava antes. Ou seja, como é que eu faço? Injetando dinheiro, injetando moeda. E se eu injeto moeda na economia, sobe e o dólar desvaloriza. Então, é como se a curva LM, injetando dinheiro, a curva LM vai para... Volta para... Direito. Olá. Peraí que tem um problema aqui. Eu fui para a curva errada. Desculpe. Vamos começar. Vamos falar de novo aqui. Política monetária expansiva com câmbio fixo. Política monetária, LM vai para a direita. Beleza, ponto B. Nesse ponto B, não está mais em equilíbrio a curva BP. E o câmbio é fixo. O governo ajustar para o câmbio voltar a ser fixo. E como que ele faz isso? Vendendo, colocando, retirando reais e comprando dólares. Porque os reais estão em excesso. Os dólares escaparam da economia. Então, ele tem que injetar dólar ou retirar real. E retirando real, a curva LM volta para a esquerda. Então, a gente volta para o ponto A. É como se a curva LM deslocasse para a esquerda de novo. Se ela foi com a política monetária expansiva, se ela foi para a direita, porque o câmbio é fixo, ele vai lá e joga mais... Ele retira de novo reais para que, enfim, o câmbio volte para o valor anterior. E, nisso, a curva LM volta para a direita. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Primeiro, eu faço a política monetária expansiva. Desloca LM para a direita. Mas, como eu intervenho para o câmbio voltar a ficar fixo, eu tenho que retirar dinheiro, dólares, ou melhor, retirar reais da economia. E eu acabo fazendo uma política monetária restritiva que desloca a curva LM de novo para a esquerda. E aí, a gente volta para os prontos originais, para o ponto A da figura 55. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é a política monetária expansiva trouxe LM para a direita e a gente veio para o ponto B. Mas, como o câmbio é fixo, eu tenho que retirar reais da economia para o câmbio voltar ao valor anterior. E, em retirando os reais da economia para manter o câmbio fixo, é como se a curva LM voltasse para a esquerda de novo e voltasse para o ponto A. Então, o que acontece? Política monetária no câmbio fixo é ineficaz. Ela não funciona de jeito nenhum. Por quê? Justamente porque você injeta reais na economia, a economia fica em desequilíbrio. E aí, como o câmbio é fixo, para você manter o câmbio fixo, você tem que tirar reais da economia e a curva LM volta para esse ponto. Então, esse aqui é o exemplo 1, com política monetária expansiva. Vamos ver o que acontece quando a política fiscal expansiva, de novo, com o câmbio fixo. Lembrando que o câmbio fixo, a relação é sempre a mesma. Por exemplo, um real para um dólar. O que é política fiscal expansiva? Vamos olhar aqui no gráfico. A gente está com esse IS, com SLM aqui, em equilíbrio no ponto A, que cruza também a curva BP, nesses juros e nessa produção. Está tudo em equilíbrio. Política fiscal expansiva significa deslocamento da curva IS para a direita. Certo? Então, a curva IS, ela vai... Essa vermelha vai aqui para a direita. De IS, ela vai para a IS linha. E aí, ela cruza a LM no ponto B. Só que agora, o ponto B, ele não é um equilíbrio de economia aberta. Por quê? Porque o ponto B está acima da curva BP. Ou seja, está acontecendo um superávit no balanço de pagamento. Está entrando mais moeda... Do que saindo. A explicação é que o meu juros está mais alto temporariamente. Quando eu estou no ponto B, o juros fica mais alto. Então, realmente vai atrair dólares. E quando você atrai dólares, a sua moeda fica apreciada. Só que nós estamos no câmbio fixo. O câmbio fixo não pode apreciar a moeda. Não pode. O governo tem que fazer alguma coisa para manter o câmbio fixo. Como a moeda nossa está forte, para fazer alguma coisa e voltar para o equilíbrio, nós temos que investir como? Colocando reais na economia. Colocar reais na economia faz com que... Aquele excesso de reais que estava fazendo com que a nossa moeda ficasse forte, aquele excesso de reais faz com que o preço do real, com o dólar, volte ao que era antes, no fixo. E é isso. Jogar reais na economia nada mais é do que deslocar a curva LM para a direita. Então, o que aconteceu é que o governo deslocou o vermelho daqui para cá. Deslocou a IS daqui para cá. O ponto foi de A para B. Mas, para atuar no câmbio fixo, ele foi obrigado a fazer... Para manter o câmbio fixo, ele foi obrigado a injetar dólares, ou seja, fazer com que... Desculpe, reais. Fazer com que a curva LM fosse de LM para LM linha. Até o ponto C. Por que o ponto C? Porque o ponto C cruza... É um ponto que cruza LM e AIS, mas que cruza BP também. Ou seja, o BP está em equilíbrio. O balanço de pagamentos fica em equilíbrio. Então, eu vou para esse ponto C, aqui. No mesmo juros de antes, só que com uma produção maior. Então, o resumo da ópera é que, temporariamente, quando eu desloco a curva IS, para a esquerda, para a direita, os juros aumentam, a moeda aprecia, e eu fico nesse ponto. Mas em desequilíbrio com a balança de pagamentos. O jeito de equilibrar, no caso do câmbio fixo, é jogando moeda real na economia para fazer com que a moeda volte ao valor do câmbio fixo de antes. E, em jogando moeda, eu vou para esse ponto C aqui, que é o ponto de equilíbrio, na curva LM, IS e BP ao mesmo tempo. Então, o que eu estou dizendo aqui, o resumo da ópera, é que a produção aumentou. Eu consegui... Então, uma política fiscal expansiva, ela, de fato, consegue fazer com que haja um aumento na produção quando o câmbio é fixo. Pessoal, agora nós vamos fazer os outros dois exercícios, só que com câmbio flutuante. Antes de começar, deixa eu dizer que o câmbio flutuante, se por acaso tiver uma depreciação, uma apreciação, seja o que for, o governo não vai intervir de novo. Porque o câmbio é flutuante. O governo deixa com que... Ah, tá, a moeda está apreciada. Ah, tá, dane-se. Ou, ah, a moeda está depreciada. Dane-se também. Eu não vou intervir. Tá bom? Então, vamos ver o que acontece, então, nesse caso de política monetária expansiva com câmbio flutuante. Tá? Vamos ver. É esse exemplo aqui. Então, eu estou nessa curva IS, política monetária expansiva com câmbio flutuante. Eu estou com essa curva IS aqui, e essa curva LM, e esse BP no ponto A, numa boa, feliz, né? Aí, ponto A, feliz. Aí, o governo faz uma política monetária expansiva. Isso é, aumenta a quantidade de moeda. Ou seja, ILM desloca para a direita. Vem daqui para cá. Então, vira essa nova curva azul aqui. Ou seja, fui para o ponto B. Legal, estou no ponto B agora, em equilíbrios, dentre a curva IS e LM estão em equilíbrio. Só que a BP não. O ponto B não faz parte da BP. Todos os pontos abaixo da BP significam o quê mesmo? Significa desequilíbrio externo e significa que estão saindo mais dólares do que está entrando. Justamente porque os juros estão abaixo do mercado internacional, que é esses juros aqui, que é esses juros aqui, Que é esses juros. Estou nos juros aqui e estou abaixo desses juros aqui, né? Então, vai sair moeda. Vai sair moeda do país. Sair moeda do país significa que a moeda do exterior está mais rara, está mais escassa. Nesse sentido, a moeda deles fica mais cara do que a nossa. então tem desvalorização do real. Beleza. Estou no ponto B. Como que a economia equilibra depois? Lembra o seguinte, o câmbio não é flutuante? Sim. Juros não está mais baixo? Se os juros estão mais baixos, está fazendo com que saia dólares. Se sai dólares, o dólar fica mais caro. Então, a nossa moeda desvaloriza comparado com o real. Uai. Se a moeda desvaloriza, lembra que a IS, que é o ponto seguinte agora, lembra que uma moeda desvalorizada faz com que as exportações aumentem e as importações diminuam? Ou seja, aumenta o X e diminui o M. Quando aumenta o X ou diminui o M, o que acontece com a cor VS? Automaticamente. Desloca para a direita, não é? Por quê? Porque uma depreciação favorece as exportações. Aumenta as exportações, a exportação é um dos que aumenta o IS. Então, o IS desloca para a direita, desloca, 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 até entrar nesse ponto C, que é um equilíbrio, que é um cruzamento das três curvas ao mesmo tempo. Então, o resumo dessa história aqui é que, por ser câmbio flutuante, desvalorizou a nossa moeda, essa desvalorização faz com que aumente as exportações. É aumentar a exportação e IS vai para a direita. Por isso que a gente vai parar no ponto C. Então, ou seja, o resumo da ópera é com política monetária expansiva. Quando a gente tem câmbio flutuante, primeiro a gente vem para esse ponto B, que é um ponto onde os juros é mais baixos inicialmente, e esses juros mais baixos fazem com que saia capital. Saindo capital, nossa moeda fica desvalorizada, desvalorizando a moeda. Exportação aumenta, exportação aumentando, traz a curva IS para a direita, para a direita, para a direita, até chegar nesse ponto C. Quando chega no ponto C, os juros são de antes e a produção é maior comparada com A. Então, significa que a política monetária expansiva, quando a gente tem câmbio flutuante, o que ela fez? Fez a economia crescer. Último caso, política fiscal expansiva, um câmbio flutuante. Antes de começar, lembre que câmbio flutuante, o governo não atua para manter relação com o câmbio fixo. Ele deixa. Está certo? Economia que se ajusta quando o câmbio flutuante. Beleza. Política fiscal expansiva. Vamos para o gráfico. Estamos aqui no ponto A. IS, L, M, B, P, tudo em equilíbrio com esses juros e com essa produção Y. Beleza. Política fiscal expansiva. Tá. Aumento dos gastos do governo traz a curva IS para a direita. A curva IS vem para cá. Então, agora a curva IS indo para a direita, o novo ponto de cruzamento desce IS com a L, M, no ponto B. Só que esse ponto B não está em equilíbrio externo. Por quê? Porque ele está acima da curva BP. Ele não está cruzando o BP. Então, acima da curva BP significa superávit no balanço de pagamentos. Então, e também significa o quê? Juros mais altos. Opa! Se o juros está mais alto que o anterior, que os juros no mundo, esse juros mais alto vai atrair moeda estrangeira. Vai encher de moeda estrangeira e ela vai ficar abundante. Ou seja, o dólar desvaloriza e o real valoriza. Deprecia o dólar e aprecia o real. Uma moeda apreciada com o câmbio flutuante, olha lá, tudo que eu falei, balanço de pagamento positivo, juros está alto, entra a moeda estrangeira e como o câmbio flutuante a nossa moeda aprecia. Então, valorizou a moeda. Pare e pensa. Agora, moeda valorizada, moeda valorizada, o que acontece com o X? O que acontece com a exportação? A moeda está mais valorizada e fica mais difícil, né? Lembra? Quando a gente falou sobre isso semana passada. Então, moeda valorizada, o X diminui e o M aumenta. O que é M mesmo? Importação. Diminui as exportações e aumenta as exportações com a moeda mais apreciada. Volto para o gráfico. Estou aqui. se o X diminui e o M aumenta, o que acontece com a curva S? Acertou. Desloca para a esquerda. Ela vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda até o ponto onde as três curvas se cruzam, que é justamente o ponto anterior, o ponto A. Então, eu vou para o B e volto para o A. Esse aqui é o ponto. Quando você tem política fiscal expansiva, inicialmente, acontece isso. Inicialmente, eu vou para o ponto B, só que esse ponto B faz com que o balanço de pagamentos fique em desequilíbrio, ou seja, tem mais dólar, tem mais, tem superávit, tem mais dólar do que saindo. E tendo mais dólar, a nossa moeda aprecia e a deles desvaloriza. Com a sua moeda apreciada, o que acontece com as exportações ficam caras e as importações ficam baratas. Então, a curva IS para ajustar vai ter que deslocar para a esquerda. E, nesse sentido, desloca, desloca até onde? Para a esquerda. Até chegar no ponto A, que é exatamente o que eu estou dizendo aqui. A produção volta para o nível original. Então, os juros não mudam e a produção não muda. Resumo da ópera, política fiscal expansiva, quando o câmbio é flutuante, ela é ineficiente, ela é ineficiente, não funciona, porque a pressão que tem para ir aumentar a produção, o efeito que ela tem sobre as exportações e importações neutraliza. E aí, você volta para o ponto original. Então, olha, fizemos quatro exercícios, política monetária expansiva com câmbio fixo e depois a política fiscal expansiva, só que com câmbio fixo. Aí, fizemos os dois casos, monetária expansiva e fiscal expansiva, só que com câmbio flutuante. Nós não fizemos política restritiva, que é deslocar para a esquerda, mas é semelhante. Então, eu peço para vocês no final da atividade fazer um desses exemplos, daqui a pouco a gente chega lá. E se eu quiser saber a inflação, eu não vou fazer isso agora, mas se você utilizar o que a gente fez em conjunto com a curva de demanda e oferta agregada, a gente conseguiria determinar juros, produção, e inflação, tudo ao mesmo tempo. Então, esse exercício aqui a gente já fez agora e eu peço para vocês fazerem esse daqui, que é modelo ISLMVP, só que dá uma olhada no que eu escrevi aqui. Qual desses quatro casos que a gente cai? Política monetária expansiva ou política fiscal expansiva com juros com, desculpe, com câmbio fixo ou com câmbio flutuante? O que eu estou pedindo para vocês fazendo aqui é dois exercícios. Primeiro, se o câmbio for fixo. Cadê? Um. Primeiro, se o câmbio for fixo. E o segundo é se o câmbio for flutuante. Então, faz esse número quatro aqui para o câmbio fixo e o número quatro para o câmbio flutuante. Só isso. E o que aconteceu aqui? lançamento por parte do governo de um programa de recuperação de infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias. Ou seja, gastos, né? O governo está aumentando gastos, melhorando o porto, melhorando o aeroporto, melhorando a rodovia, é um aumento de gastos do governo. Ou seja, política fiscal expansiva. Então, essa aqui é semelhante a uma política fiscal expansiva, que você faz A e B, câmbio fixo, câmbio flutuante. Não é complicado. Já até vimos agora há pouco, né? E, assim sendo, eu já passo imediatamente na sequência para o capítulo de hoje, que é o capítulo 14 e último. Não sei se alguém tem alguma dúvida até agora, algum comentário, alguma colocação. Aí a gente, então, fala sobre o crescimento econômico e o longo prazo. que é o capítulo 14 do Análise Econômica. Certo? Após uma breve introdução, vou falar um pouco sobre produção e as coisas, né? Os seus componentes da função de produção no longo prazo. Falar sobre e definir produtividade e o impacto de políticas de governo. Vou falar um pouquinho também sobre desenvolvimento regional, ou seja, o crescimento das regiões de um país. Bem, crescimento da produção no longo prazo. Aqui eu coloquei algumas das questões que a gente vai ver hoje, como que se dá no longo prazo, é um pouco diferente do curto prazo. produtividade, vou definir o que é produtividade e o que afeta a produtividade de um país. O que o governo pode fazer para aumentar o crescimento da produção e da produtividade. E pensar, discutir também um pouquinho sobre regiões, o que faz com que as regiões se desenvolvam e como promover esse desenvolvimento econômico das regiões de um país, que é a área de economia regional e urbana. Inclusive, é uma das minhas áreas de especialidade. Bom, vamos lá. Produção e crescimento no longo prazo. Diferente do curto prazo, que, como no capítulo 12, não, no capítulo 11 e no 13, nós vimos como que a produção se comporta no curto prazo, como mesmo? Produção, ela tem os componentes C mais G mais I mais X menos M. Ou seja, no curto prazo a produção é determinada pelo consumo, pelo investimento, pelas exportações, importações e gastos do governo, certo? No longo prazo é um pouco diferente. E o que eu quero dizer por longo prazo? Porque essas mudanças, esse modelo ISLM e o SLM-BP é para curto prazo, ou seja, poucos meses, no máximo um ano, um ano e meio, tá? E aí, sim, no curto prazo, um aumento no investimento, como a gente viu, desloca o IS para a direita e faz com que a produção aumente. Mesma coisa se tiver um gasto do governo no curto prazo, né? Ou se as exportações aumentarem, essas coisas no curto prazo afetam a produção, certo? Mas, no longo prazo, o papo é outro, é diferente. A gente está pensando em períodos longos, cinco, dez, trinta anos, o Brasil, né? como que ele cresceu aí, sei lá, no século passado. Aliás, entre 1906, vocês sabem, mas entre 1930 e 1980, ou seja, 50 anos, né? Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo, só superado pelo Japão, e depois, nos anos 80 e 90, a gente entrou numa crise de inflação alta, como vocês viram no capítulo 12, né? E aí o negócio foi pro vinagre, mas naquele período foi o segundo país no mundo que mais cresceu, só superado pelo Japão. E aí, o que acontece é que no longo prazo, né? As coisas mudam devagar, mas a gente começa a olhar outros parâmetros. Por exemplo, não adianta eu fazer um aumento nos gastos, investimento pra um ano, mas sim pro longo período. Então, uma coisa que vai afetar aí, que interessa, é, no longo prazo, é a questão do padrão de vida. Como que as pessoas estão vivendo, né? Como é a qualidade de vida delas depois de tanto tempo, depois de 30, 50 anos. Por exemplo, comparando com meu avô, o meu bisavô, meu bisavô, um deles que chegou da Itália, o padrão de vida deles era bem mais difícil, né? Não tinha estradas, não tinha, sei lá, uma porcentagem mínima, muito menor do que os produtos que a gente tem hoje. E aí, nesses 30 anos, 50 anos que eu te falei, né? Falei pra vocês aí, dentre 1930, 50, perdão, entre 30 e 80, né? como a economia brasileira cresceu, a qualidade de vida dessas pessoas aumentou no longo prazo. Meu pai também, minha mãe, enfim, as gerações que vieram aí antes da gente, tiveram um aumento no padrão de vida, ou seja, tem uma qualidade de vida maior em termos de desfamilidade de bem e serviço. É como se a produção tivesse crescido no longo prazo, tá? Pra eles. Então, nesse caso do Brasil, aí, nesse período, então, a gente tinha aí, sei lá, 5, sei lá, 5 mil automóveis rodando nas ruas brasileiras, e aí, sei lá, 50 anos depois, agora eu tenho 2 milhões de automóveis rodando. Então, é isso. Se uma população tem habilidade de fazer mais bens e mais serviços ao longo do tempo, ela vai ter um maior padrão de vida, tá certo? Então, nesse sentido, o que é o crescimento econômico, que é o tópico aí desse... capítulo 14, é ver como que muda o padrão de vida ao longo do tempo, tá certo? E, olha, eu vou contar pra vocês, as histórias dos países no longo prazo são bastante diferentes. Eu vou mostrar uma tabelinha já pra vocês e vou contar umas histórias também. Bom, vocês vão lembrar que no capítulo 9, a gente falou, definiu o PIB, né, a produção, e colocou o PIB, o PIB per capita e o IDH como medidores, né, desse crescimento ou mudança até de melhoria de padrão de vida no longo prazo. Eu vou pegar um deles, vou mostrar aí o PIB per capita, podia fazer a mesma discussão aqui com o IDH, tá, que a gente vai ver agora, ou com o PIB, né, mas vamos fazer com o PIB per capita e dar uma olhada aí em alguns países como que mudou num período de longo prazo, ou seja, como foi o crescimento econômico medido pelo PIB per capita, já descontada a inflação, né, desses países que estão selecionados nessa tabela, comparando 1950 com 2013. E aí eu vou contar umas historinhas também pra vocês que são bastante interessantes, começando pela Coreia do Sul, tá, dá uma olhada primeiro, 1950, né, o PIB per capita em dólares americanos já descontaram a inflação e aí muitos anos depois de 50 pra 13 vai dar 63 anos, né, ou seja, pelo menos aí umas três gerações, né, se cada geração é 20 anos, é como se aí tivéssemos três gerações de pessoas aí. Primeira coisa, a Coreia do Sul, pessoal, a Coreia, ela foi dividida em dois, em 1953 quando terminou a guerra da Coreia, foi uma confusão mega que houve lá, né, e fruto da Guerra Fria na política internacional, do acirramento da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época, né, o país se dividiu em dois em 1953. Aí, o que aconteceu? Ficou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte ficou sobre a influência da China e da União Soviética e a Coreia do Sul influência dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Beleza. era um dos países, os dois eram iguaizinhos em 1953, porque era o mesmo a Coreia, ela só foi dividida no meio. Não ficou uma Coreia rica para cima e outra para baixo ou vice-versa, não, era o mesmo país, mesmas condições paupérrimas de, e vejam vocês que a Coreia do Sul, o PIB per capita era de apenas 900 dólares por cabeça. Comparado com alguns dos países mais pobres aqui dessa, dessa faixa de baixo da tabela, como Etiópia, Tanzânia, Bangladesh e a China da época. E a China da época. Está certo? Então, era um país pobre. 63 anos depois, 25 mil dólares, ou seja, multiplicou por mais de 25 vezes nesse período. Um dos países que mais cresceu no mundo. e, enfim, tem uma longa história aqui, para explicar o crescimento coreano, mas eles fizeram uma estratégia de desenvolvimento econômico orientado para a exportação de uns produtos, tiveram muita ajuda do Japão, importando tecnologias mais antigas que o Japão não estavam mais usando para fazer seus produtos e foram fazendo atualização, upgrade, melhoria dos seus produtos ao longo do tempo. hoje a gente vê que tem grandes multinacionais coreanas como LG, Samsung, Hyundai, Kia, enfim, em vários setores. Essa é uma das histórias interessantes. Semelhantes à história da Coreia é a história de Taiwan, que também é uma ilha no norte do mar da China que tentou se separar da China, conseguiu o apoio embora a China até hoje conteste dizendo que a Taiwan faz parte do território chinês, mas também é um país que cresceu mais de 20 vezes economicamente e o próprio Japão que cresceu também 18 vezes nesse período. Então tem a própria Alemanha, aí vem os países que são desenvolvidos hoje, mas que estão vendo aí de uma segunda guerra, cresceram sensivelmente também Estados Unidos, França, Alemanha, a Noruega, que vocês lembram, é um dos países que tem o maior IDH no mundo, além do PIB per capita, passou dos Estados Unidos, enfim, tem uma série de países envolvidos. Agora, aqui na América Latina, na América do Sul em particular, tem algumas histórias interessantes. Eu contei para vocês do Brasil, que foi o país que mais cresceu, exceto o Japão, entre 50 e 80. Dá uma olhada do Brasil, passou de 1.600 dólares para... o que é bastante, o que é realmente bastante, se eu for parar para pensar, talvez não tanto, o crescimento não seja tão forte quanto foi na Coreia e Taiwan, mas também foi bastante. E o interessante é que o Brasil, em 1950, era um país pobre na América do Sul, quando você compara com os vizinhos Argentina e Venezuela. também tem uma historinha aqui, no caso da Argentina, no final do século XIX para o século XX, ou seja, 1800 e tanto, passando para 1901, 1902, naquela época, houve a invenção do refrigerador, enfim, de uma geladeira, de você poder transportar coisas com refrigeração. E aí a Argentina se beneficiou muito porque eles produziam carne bovina e começaram a exportar carne bovina refrigerada. Então, virou um dos países mais ricos da América do Sul. E a Venezuela se beneficiou dos campos petrolíferos que eles acharam lá no mar do Caribe, perto da Venezuela. Então, e aí vocês veem que a Argentina cresce em termos proporcionais muito menos e a Venezuela, então, nem se fala. Embora aqui a gente pode falar dobrou, mas dobrou em 60 anos. Os outros países em 60 anos cresceram muito mais velozmente. Então, é isso. Vejam vocês, tem países que cresceram fortemente no longo prazo e outros que cresceram bem pouco ou até evoluíram, porque os dados da Venezuela não tem o de hoje, mas a Venezuela entrou numa crise política muito forte recentemente e ela está com o PIB per capita certamente bem menos do que 14 mil hoje, em 2020. E a Argentina também, enfim, o que faz com que a Argentina e a Venezuela involuam que o Brasil cresça, mas não tanto e que esses países cresçam rapidamente e para terminar tem alguns países aqui que ficaram estagnados, eram pobres e continuam praticamente no mesmo nível até hoje. e a potência da China que cresceu muito, 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 dez vezes aqui, mas se você comparar as 2020, eu diria que ela cresceu até pelo menos mais umas duas ou três vezes aqui, o que acontece? Ou seja, é como explicar que cresceu tanto alguns países e outros menos, está certo? Para tentar dar uma entendida, eu vou dizer para vocês já de antemão que a produção no longo prazo é afetada não pelos mesmos componentes do curto prazo, investimento, exportação, gasto de governo, mas sim esses que vocês estão vendo aí na tela, está certo? E eu coloquei uma espécie de gráfico aqui dizendo que a produção é função desses três insumos e mais uma outra coisa aqui que entra multiplicada com o fator aqui, que é o fator A, na verdade, é o que a gente chama de tecnologia de produção disponível, tá? E esses três tipos de insumos na produção que eles utilizam no longo prazo, seja o capital físico, seja o capital humano, ou seja, o estoque de recursos naturais que aquele país tem disponível. Ou seja, eu vou falar sobre cada um desses quatro agora, mas a ideia é essa, que a produção no longo prazo, ela tem a ver com o que a gente tem disponível de capital físico na nossa disposição, de capital humano, de recursos naturais e a tecnologia de produção que a gente tem aqui disponível. Vocês vão lembrar que a gente definiu tecnologia no capítulo dois, né? É mesmo aquela ideia de tecnologia lá de trás, tá? Daqui a pouco a gente vai falar, mas vamos então ver cada um desses determinantes ou componentes da produção no longo prazo. Então, o capital físico que eu falo é o capital físico é justamente o estoque do capital financeiro e capital coisas que ajudam a diminuir o esforço humano na produção, ou seja, aquela mesma definição do capítulo dois, tá? Vocês vão lembrar disso. Então, tudo que está listado aí são coisas que melhoram aperfeiçoam o esforço, diminuição do esforço humano na produção, né? Então, estrutura de produção, né? Ferramentas, máquinas, equipamentos, robôs, computadores, galpões, edifícios, escolas, quanto mais eu tenho desse estoque de capital físico, mais eu consigo produzir, né? produzir mais dos vários bens e serviços que existem na economia. Então, quando você olha ao longo de 50 anos, você compara aí o que nós tínhamos de cada um desses itens de capital físico em 1950 e o que nós temos hoje em 2020, 70 anos depois, né? Então, o estoque de capital físico realmente aumentou bastante, significativamente. Tem um comentário aqui, que é a ideia de que esse capital físico, gente, cada uma dessas coisas aqui, eles sofrem depreciação ao longo do tempo e você tem que ter outros investimentos para reparar, ou seja, para manter o que aquele capital físico funcione. Exemplo aqui, escola, né? Quem já viu em alguns lugares umas escolas depredadas ou mal sendo possível ter aula, é a questão da não manutenção, né? Então, uma escola, você constrói uma escola para poder fazer com que, sei lá, 50 pessoas sentem numa sala e possam, enfim, assistir uma aula de, por exemplo, introdução à economia, só que essa aula, essa escola tem que ser mantida, né? E cada uma dessas coisas também, galpões, máquinas, máquinas, muitas vezes, tem que, robôs, tem que ser trocados às vezes, por quê? Porque essas máquinas, esses robôs estão ficando obsoletos, né? E entram aí novos robôs, novas máquinas, novos computadores, novos celulares para melhorar o capital físico. Então, não adianta só estocar ao longo do tempo, aumentar o estoque de capital físico, mas ele tem que ser cuidado, tem que ter tido a manutenção também, tá certo? Capital humano é parecido. Capital humano é a ideia de tudo aquilo que está dentro do ser humano, que ele utiliza e pode utilizar na produção. Então, todas as habilidades que você vai adquirindo, todos os conhecimentos que você vai adquirindo, seja através de educação formal numa escola que vocês estudaram antes de vir para a Unifesp ou na Unifesp agora, na universidade, ou na pós-graduação que vocês eventualmente vão fazer lá na frente, todo esse conhecimento vai sendo acumulado. A habilidade que você aprende no estágio, no trabalho, também vai sendo acumulado, tá certo? Você vai tendo treinamento, vai aprendendo a mexer com uma ferramenta, com outra, vai aprendendo a lidar, vender produtos ou, enfim, fazer manutenção de coisas, enfim, a experiência geral do trabalho, tudo isso é acumulado dentro da pessoa, isso é chamado de capital humano, tá? E isso também, gente, é fundamental, não é só o capital físico que determina o crescimento no longo prazo, mas também o capital humano, porque são as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que conseguem, enfim, utilizar conhecimento no longo prazo e melhorando, também o conhecimento vai sendo acumulado e sendo utilizado no futuro, então, hoje o conhecimento que os brasileiros têm à disposição comparado com 1950 é muito maior, mesmo com o comentário que fiz agora há pouco para o capital físico, também vale, capital humano também sofre depreciação, no seguinte sentido, o que eu aprendi de, sei lá, computação em 1980 vale muito menos do que o que eu aprenderia hoje, por quê? Porque teve uma evolução na área de computação muito grande, então, não adianta saber mexer no Word, num computador de 1980 e agora tentar usar a mesma coisa no computador em 2020, mudou muito, então, os conhecimentos, alguns também ficam obsoletos, também ficam depreciados e têm que ser expandidos, por quê? Porque as coisas mudam muito rápido, né, pessoal? A gente vai aprendendo novas coisas, daqui a pouco tem que aprender mais, e é por isso que dizem, né, que a gente passa a vida inteira aprendendo, mas é, porque o conhecimento, ele vai acumulando e o conhecimento que vai sendo necessário a cada tempo vai mudando também, junto com a mudança das coisas, então, é por isso que a gente faz pós-graduação, por isso que vai, faz treinamento dentro da empresa ou, né, ou as coisas, ou outros lugares, porque o capital humano também sofre depreciação, mas é vital para o crescimento da produção no longo prazo, tá? Então, capital físico, capital humano, recursos naturais, todos os insumos que a gente consegue utilizar na produção, né, que vem geralmente da natureza, então, para fazer um minério, para fazer um aço, eu preciso extrair o minério, né, utilizo água, utilizo terra, essas coisas que vêm da natureza e que são transformados, né, também ao longo do tempo, ou seja, um celular, né, por exemplo, como esse daqui, ele tem uma série de materiais aqui dentro, tá, que foram, por exemplo, tem uma placa do celular, é porque ele usou silício, silício veio da natureza, então, são insumos que vão vindo da natureza também, então, quando a gente processa, aí uma outra coisa, um óculos, um óculos como esse daqui, também utiliza vidro, utiliza plástico, o plástico também vem da natureza, vem dos, não sei se vocês sabem, mas o plástico, uma boa parte da produção vem, né, da quebra aí do, da molécula de, de gasolina, né, de, o plástico é feito do, dos produtos refinados, químicos, né, então, também vem da natureza, no frigirro dos ovos, quase todos os insumos, eles vêm da natureza, direto e indireto, o problema é que, desses recursos que vêm da natureza, alguns são renováveis, e outros são não renováveis, renováveis são aqueles que você consegue, é, renovar o estoque, quando você utiliza, eu posso reinvestir na natureza, e pegar de novo, como madeira, papel e celulose, o que acontece? Você pega da madeira, corta a árvore, mas eu posso plantar no lugar, outra árvore, tá certo? A água que eu utilizo na produção, eu posso, né, utilizar uma parte, né, e posso, com a água suja, ou a água que vem das chuvas, eu posso limpar e reutilizar, esses são os recursos renováveis, já os recursos não renováveis, o estoque, quando acabar, acabou, não tem jeito, o petróleo, por exemplo, é um deles, né, no fundo da terra, no fundo dos oceanos, tem uma faixa, né, de petróleo, e essa faixa, quando for toda utilizada, ou quando for toda retirada, não vai ter mais petróleo, para utilizar, produzir gasolina, ou diesel, etc, etc, né, então, são recursos não renováveis, tá certo que o uso do petróleo, ainda existe, o uso, embora seja alto, ainda tem um estoque de petróleo, na natureza, grande, mas, vai sendo diminuído, a cada ano que passa, né, e esse petróleo, quando ele é, né, passa pelo motor do carro, tudo, ele é quebrado, e aí você vai ter, poluentes aí, que não dá para você fazer ele virar carvão, é, mesma coisa acontece com o carvão, como fazer, então, quando você tem um recurso não renovável, o problema é, nesse caso, você, quando um recurso é não renovável, tentar substituir, pela, na sua tecnologia de produção, pelo uso de recursos renováveis, tá, nem sempre é fácil, e é por isso que tem que ter muito, reciclagem na economia, porque, por exemplo, quando você joga fora um celular velho, esse celular velho, tem aí a placa, lembra, a placa de silício, lá, que fazia o celular funcionar, essa placa pode ser desmontada, o silício pode ser reutilizado, mas ele tem que ser feito isso, não adianta jogar o celular pela janela, ou jogar no lixo, e sim, jogar no lugar apropriado, para que ele possa ser reutilizado, na economia, como se ele fosse um recurso renovável, tá, então, recursos naturais é isso, e tecnologia, que é aquela receita de bula, que a gente falou no capítulo 2, tá certo, deixa de ser a mesma coisa, como, né, fazer um determinado produto, um determinado serviço, e esse entendimento de como fazê-lo, né, esse entendimento técnico, que muda muito ao longo do tempo, por exemplo, para se fazer automóvel, em 1930, não é, você tinha que fazer, basicamente, manualmente, eram pessoas, não existia um robô, não existia uma máquina de pintura, a tecnologia do motor da época, fazia com que o tal automóvel conseguisse ter uma velocidade máxima, ao máximo de 30 km por hora, certo, que contrasta muito com o automóvel de hoje, né, ou seja, a tecnologia de produção de automóveis, esse entendimento técnico, mudou muito ao longo do tempo, foi ficando, foi mudando as etapas, né, foi ficando mais eficiente, ou seja, agora, na produção de automóvel, eu tenho robôs, eu tenho que pintam, que montam uma parte do automóvel, ainda que eu use algumas pessoas ainda na produção, né, então, a tecnologia também é isso, é tentar, é o, atividades todas da produção, que faz com que essa produção seja mais eficiente possível, dentro do estoque de tecnologia disponível para a produção, ou seja, o que eu tenho disponível hoje, em 2020, é diferente do que eu tinha em 2010, é diferente do que eu tinha em 2000, tá certo, vai mudando, vai avançando a tecnologia, então, o resumo da ópera, é que, é isso, a produção no longo prazo, depende da tecnologia, e desses três tipos de insumo, né, o capital físico, o capital humano, e os recursos naturais, tá certo, então, é basicamente isso, um outro comentário sobre a tecnologia, que eu já estava circulando, esquecendo, é que ela avança e muda ao longo do tempo, principalmente por conta de uma coisa que a gente chama de P&D, ou pesquisa e desenvolvimento, tá, a pesquisa e desenvolvimento é uma atividade feita em separado, da produção, e tenta avaliar justamente como o produto, ou o processo de produção, pode mudar ao longo do tempo e ficar mais eficiente, fazer com que a gente consiga, fazer de uma maneira melhor do que era feito antes. Então, por exemplo, esse celular aqui, não sei se vocês pegaram aqueles celulares grandes, tijolos, da primeira geração de celulares, provavelmente não, né, ou talvez tenham visto em casa, mas o celular tijolo, era uma tecnologia anterior, muito, né, desde hoje, em que você conseguia fazer ligação, tá, era um grande avanço, na época, o celular grandão, tijolo, sobre a telefonia fixa, telefonia fixa era o seguinte, era um telefone fixo, gente, você não podia ficar andando com o telefone pra lá e pra cá, aí ele ficava paradinho, na sua mesa tinha um fio que ligava por outros fios com as outras pessoas, então, se queria receber chamada, tinha que ficar sentado ali do lado do telefone, falando no fio, numa boa. A primeira geração de celulares muda esse conceito, você consegue falar à distância, né, usando uma rede sem fio, ou seja, não preciso mais do fio, e a chamada é transmitida pelo ar, né, através de ondas. Então, o telefone agora, ele anda, primeira geração, enfim, um belo de uma avança com relação ao outro telefone. Já esse que a gente está vendo aqui, ele faz muito mais, ele faz coisas da segunda geração de celulares, que conseguiu diminuir o tamanho do celular, a terceira geração consegue mandar mensagens de texto, uma quarta e uma quinta fazem com o celular que seja menor ainda, e você já tem um tecladinho, né, pra mandar melhor essas mensagens de texto, e aí há uma geração de celulares quinta, talvez, é os smartphones, ou celular que tem uma tela agora, parecida com a tela do computador, e nessa tela você consegue fazer várias coisas, né, ler um artigo, ler um texto, conversar com alguém, ou, né, o avanço de outra tecnologia, chamada banda larga, fez com que vocês conseguissem até ter falado por chamada de vídeo com as pessoas, ver a cara das pessoas, ouvir a cara das pessoas. Então, você vê que muita pesquisa em desenvolvimento foi feita nesses 20 anos, 30 anos últimos, pra fazer com que o celular avançasse tanto, e aí a gente vai promovendo novas tecnologias, tá certo? Então, é isso, o resumo da ópera é que, pro crescimento, no longo prazo, então, não tem nada de C mais I mais G mais X menos M, não, no longo prazo é tecnologia, capital físico, capital humano, e recursos naturais, né, aumentar esses estoques, e ter avanços na tecnologia, isso é fundamental, tá certo? Então, e aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, ainda nessa linha do que eu falei até agora, é a ideia de medir o padrão de vida, tá? Eu usei um medidor aí, pra vocês, que é o medidor, peraí, isso, o medidor PIB per capita, certo? Tudo que poderia ter usado o PIB, o IDH também, como a gente já falou, mas existe um medidor que também é utilizado bastante, vocês não vão precisar calcular, mas é o que a gente chama de produtividade, né, quando você ouve as pessoas falarem, ah, a economia brasileira está mais produtiva, ou menos produtiva, tem a ver com isso que vocês estão vendo na tela, que é basicamente aquela função que a gente já viu agora há pouco, né, que tinha o PIB como função da tecnologia e dos três insumos, né, capital físico, capital humano e recursos naturais, só que eu peguei e dividi pelo estoque de trabalhadores da economia, eu dividi por L, então L é, sei lá, quantos trabalhadores que eu tenho disponível, tá? Então, o L vai dividir, vai ficar Y sobre L, aqui A sobre L, capital sobre L, H sobre L, tudo sobre L, é como se eu tivesse produção por trabalhador, capital por trabalhador, físico por trabalhador, capital humano por trabalhador, recurso natural por trabalhador, e a tecnologia disponível, ah, aqui não vou dividir por L, porque não é a tecnologia que eu tenho, Y sobre L, o que que é mesmo? Se o L é o estoque de trabalhador, é tudo que é produzido, dividido por quantas pessoas produzem, ou seja, uma medida de eficiência, uma medida de produtividade, tá certo? Então, eu consigo medir a produtividade na economia se eu conseguir, né, pegar, dividir toda a produção pelo número de trabalhadores, fazer a mesma coisa com os estoques de recursos que eu tenho, capital físico, humano e recursos naturais. E onde que eu quero chegar? É que a produtividade de um país, ou seja, né, aquilo que eu, aquele padrão de vida no longo prazo, lembra? Lembra que meu bisavô chegou aí com um dinheirinho da Itália e se instalou lá perto de Ribeirão Preto e aí depois o filho dele virou médico e depois a filha dele virou psicóloga e depois teve um bisneto, quatro gerações e essas gerações foram vendo a economia ter cada vez mais recursos, né, foi melhorando o seu padrão de vida, um modo de ver o padrão de vida é como essa produtividade aumenta e melhora na economia. ao longo do tempo. Então, se eu quero que o Brasil fique mais produtivo, eu tenho que olhar essa curva aqui e ver, né, como que a economia pode ficar mais produtiva ao longo do tempo, tá certo? Ou seja, aumento da produtividade tem a ver com aumento do fator capital físico para o trabalhador, capital humano para o trabalhador, recursos naturais para o trabalhador e promover o avanço da tecnologia, tá certo? Então, eu resumo tudo o que eu acabei de falar para vocês nesse slide aqui, né, nesses dois slides, que é a produtividade ao longo do tempo, depende dessas quatro coisas. Então, então, é por isso que é importante que a gente tenha empresas e universidades que façam, que criem novas tecnologias, isso em todos os setores, tá? Não só no setor, sei lá, de produção de automóveis, mas no setor de turismo, no setor de, só como exemplo, né, agronegócio. O agronegócio brasileiro é uma beleza, como teve a produtividade. Talvez vocês não tenham ouvido falar na Embrapa, mas é uma empresa estatal, muito boa, por sinal, e eficiente. A Embrapa, ela criou, ao longo dos, não sei quando ela foi fundada, mas eu lembro, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, o papel da Embrapa, criando novas tecnologias de melhoria da produção agrícola, aumentar a produtividade da agricultura do Brasil. E é por isso, hoje, que o Brasil exporta soja, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, vários produtos da área agrícola, porque ela foi melhorando a tecnologia cada vez mais. Por quê? A agricultura, ela precisa de capital físico? Precisa. Novas máquinas, novos tratores. Precisa de capital humano? Sim. Pessoas trabalhando na colheita, mas também pessoas operando as máquinas. Recursos naturais? Sim. Em 1980, você praticamente não tinha produção agrícola no Centro-Oeste, que são os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A área agrícola expandiu muito para esses estados desde os anos 80, então você tem aí também um crescimento da agricultura bem grande. E a tecnologia agrícola, está certo? Ou seja, eu consigo fazer uma colheita hoje mecanizada, com o auxílio de drones, graças a essas tecnologias da Embrapa, inclusive de controle de, como é que fala, de praga na agricultura. Tem os seus problemas também, mas a gente está vendo essas queimadas, na região Centro-Oeste, no Pantanal, mas enfim, houve um avanço tecnológico e nesses setores aqui bastante na nossa agricultura, mas também nos setores da indústria, precisa ter, nos setores de serviços, ou seja, um país que quer ser, ter um padrão de vida ao longo do tempo, cada vez mais, no longo prazo, precisa pensar nesses determinantes da produtividade aqui que a gente está vendo nesse slide. E o governo pode ajudar de alguma maneira, de algum modo, pode fazer com que seja possível, no longo prazo, ele também auxiliar o desenvolvimento econômico? Bom, se vocês já sabem os quatro pontos que a gente tem que concentrar, que são esses daqui, o que o governo pode fazer ser nas políticas públicas que ajudassem em cada um desses quatro pontos, que fazem com que a produção aumente e a produtividade também no longo prazo. Então, aí não vai ser mais política fiscal, monetária e cambial, que são importantes, aliás, a política fiscal vai aparecer aqui, vocês vão ver, mas a política monetária e a política cambial continuam lá no mercado de moeda, no mercado de câmbio, mas essas políticas aqui que vocês estão vendo agora são as políticas que promovem no longo prazo o crescimento de um país. Então, um país que quer crescer no longo prazo, que nem a Coreia cresceu, que nem Taiwan cresceu, Estados Unidos, vários países da Europa, e mesmo o Brasil principalmente nesse período que eu mencionei para vocês, entre 1930 e 1980, mas também o Brasil cresceu a partir de 2000 até 2014, com exceção lá do ano de 2008 e 2009, a crise financeira, foi um país que cresceu bastante também, mas tem que continuar crescendo, e aí tem que promover esse tipo de políticas listadas aí. por exemplo, para o estoque de capital físico e a produtividade do capital físico, é necessário que a gente tenha uma infraestrutura cada vez melhor, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, inclusive, navegação, vias de navegação, navegação por mar, por rio, cabotagem, enfim, as várias, assim, infraestrutura de telecomunicações, e também para que as empresas possam produzir mais, você pode receber subsídios do governo para elas poderem investir, ajudar o investimento delas e atrair algumas empresas que investem de fora, que é o investimento direto externo. Então, no lado do capital físico tem tudo isso, no lado do capital humano, como fazer com que esse capital humano seja mais produtivo? A educação é fundamental, o treinamento no trabalho também, e também o estoque de vagas tanto nas escolas quanto nas universidades, para que a população possa cada vez mais se encaixar e ser uma população com o capital humano cada vez mais valorizado. Mas não adianta só a quantidade do ensino nas escolas e universidades, mas também a qualidade do ensino, está certo? Porque lembra que eu mencionei que o capital humano também se deprecia? Então, a educação tem que ser de primeira qualidade e ver coisas novas cada vez mais que estão sendo usadas no mundo, no mundo contemporâneo. No questão dos recursos naturais, aqui é complicado porque o recurso natural, a maior parte deles não são não renováveis, e não crescem o estoque de recurso natural, certo? Mesmo dos renováveis e terra, o que acontece? Chega uma hora, a gente chega no limite físico do país, na área do país. Tem áreas que têm que ser protegidas para manter a natureza, que nem a gente tem aí entre Santos e São Paulo, o Parque Estadual da Serra do Mar, a gente precisa desse parque para ele manter a temperatura, os rios, a água que a gente bebe, então tem que ter reservas, não pode simplesmente usar a natureza inteira para uso na economia, tem que ter áreas de preservação ambiental, mas a gente tem que regular o uso, olha, certas áreas aqui, aqui delimitadas, você pode usar, outras não. E no caso dos recursos não renováveis, você tem que tentar, o governo, fazer com que, induzir com que as pessoas, as empresas, utilizem cada vez mais recursos renováveis no lugar daqueles não renováveis. Por exemplo, petróleo, ele é não renovável, então vamos usar agora outras energias, o automóvel elétrico, a parte hidrelétrica, a parte de energia elétrica, a gente faz usando a energia dos rios, chegou no limite, vamos usar agora energia eólica, energia dos ventos, energia de sol, que são os recursos renováveis, isso o governo pode fazer, induzir cada vez mais os recursos, uso de recursos renováveis. E no caso da tecnologia, o papel do governo é importantíssimo, várias universidades e institutos fazem pesquisas, como essa Embrapa que eu falei para vocês, e descobrem coisas importantes que podem e devem ser utilizadas na economia e nas empresas, e para que elas possam fazer produtos e serviços melhores cada vez mais. Então, transferência de pesquisa básica e produtos, essa tal de P&D, pesquisa e desenvolvimento que eu falei, tem que ser incentivada, a transferência para que as empresas usem, e também, se elas próprias empresas quiserem desenvolver pesquisa e desenvolvimento, isso deve ser apoiado por parte do governo. Então, é isso, o crescimento no longo prazo é isso, gente. Falar um pouco sobre esse crescimento, mas numa outra dimensão, uma dimensão regional agora, e aí a gente termina a nossa discussão. por uma região nada mais é que uma subterritório ou uma subunidade dentro de um território nacional maior. Então, posso recortar, no caso do Brasil, a gente tem cinco grandes macro-regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e temos os estados também, eu posso recortar essas regiões em estados, por exemplo, sei lá, temos 27 estados, contando do Distrito Federal, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, e assim por diante. Então, é isso, ou uma região pode ser um pedaço, dividir o estado de São Paulo nas suas 14 regiões administrativas que existem, tem a região da Metropolitana de São Paulo, tem a região da Baixada Santista, região de Campinas, Ribeirão, etc. Enfim, eu posso recortar de vários modos a região. Então, tudo que eu vou falar agora aí vale para uma região, tá certo? Então, basicamente, com relação à região, são duas questões de interesse que são importantes se a gente dar uma discutida, nem que seja para vocês pensarem aí, né, por exemplo, como que as atividades econômicas se alocam ou, né, localizam no espaço, porque, né, você tem uma empresa aí de aço, por que que ela se localiza em um lugar e não em outro, né? Tem muitos fatores que acabam afetando essa decisão, né? Eu coloquei aqui apenas alguns deles, mas são várias, são vários fatores, né? O primeiro ponto, até antes de mencionar um pouco disso daqui, é a questão de que aglomerar perto de outras empresas pode fazer sentido, uma vez que economiza, faz com que as empresas economizem alguns custos, diminuam seus custos, ou melhorem o uso, façam o uso mais eficiente dos recursos, né? Então, por exemplo, a distância da atividade econômica, distância ao mercado ou a distância ao fornecedor de insumos, é um primeiro fator que afeta a localização. Então, se eu estou mais perto de quais são os meus principais mercados para a produção de automóveis no Brasil? Automóveis, os principais mercados antigamente, aí, sei lá, anos 70, anos 50, anos 90, talvez fossem Rio e São Paulo, né? Talvez sejam, até hoje, dois dos principais mercados, se bem que hoje a gente também tem outras grandes capitais, mas os principais mercados, você ficar mais perto desses mercados, né? Colocar a sua fábrica, diminuir o custo de transporte, colocando sua fábrica mais perto. Ou então, no caso, se eu tenho um grande fornecedor de insumo, que é um insumo caro pesado, eu prefiro ficar perto desse fornecedor de insumo, que é o caso da Vale, né? A Vale tem a mina, ela produz a maior parte do seu minério perto das minas, porque a mina é onde você, é o insumo, né? A pedra que você usa para, que você vai lapidar o minério de ferro ou qualquer outro minério, ouro, eu tendo a ficar perto das minas, porque eu estou mais perto dos insumos e aí economizo bastante custos aí e depois eu envio para os principais mercados via ferrovia, via navio, que é o que a Vale faz, né? Bom, então, distância, aglomeração é um primeiro fator importante para entender por que as empresas se localizam, onde elas se localizam. mas também, muitas vezes, os governos locais colocam políticas, né? Assim como a gente viu algumas dessas políticas agora, o crescimento econômico, políticas para induzir as empresas a se localizarem naquela região. Por quê? Porque ela localizando naquela região, a empresa vai, o governo vai, fazendo essas políticas, vai induzir a empresa a se localizar ali e a empresa ali vai gastar as pessoas, vai contratar pessoas dali, essas pessoas vão gastar no local, então, uma política local do governo local pode ajudar a influenciar localização de empresas. E que tipo de políticas seriam essas? Algumas dessas que a gente viu aí, por exemplo, subsídios, desconto de imposto, desconto no aluguel para a empresa se localizar, ter uma mão de obra contribuir, pagar para treinar a mão de obra, então, são políticas do governo local que podem ajudar a, enfim, fazer com que a empresa ali se localize. E, finalmente, atributos que não têm a ver com o governo, mas que têm a ver com o local, atributos que o local tenha, está certo? Por exemplo, o local já tem a infraestrutura, isso pode ser influenciado pelo governo, claro, mas um lugar que é bem localizado, que tem avenidas, que tem aeroporto, que tem, enfim, porto, essas coisas ajudam, esses atributos locais ajudam também a localizar atividades econômicas, presença de universidades, institutos de pesquisas, presença de, enfim, treinamento para a educação formal como um todo, e alguns atributos menos, como é que eu vou fazer, mais intangíveis, mas também importantes, atributos de qualidade de vida, por exemplo, clima menos, pode, enfim, uma empresa de alta tecnologia pode querer se localizar numa cidade de clima menos ou que tenha praias por perto ou que tenha atividades de culturais, atividades recreativas, atividades de arte, lugares que têm baixo nível de criminalidade, ou seja, uma série de conjuntos que aquele local tem que podem fazer com que seja atrativo pra uma empresa se localizar. Então, tipicamente, uma combinação desses fatores aqui, distância, políticas de governo local e atributos que o local tenha, é a combinação dessas coisas que faz com que explique uma boa parte da localização das atividades econômicas. e, finalmente, como que uma região cresce no longo prazo. Também aqui, eu sou professor de economia regional urbana e eu estou resumindo num slide 70, 80, talvez mais, 100 anos de explicações ou tentativas de explicar o crescimento das regiões em particular. Assim que nem há poucos slides atrás eu tentei mostrar pra você como que um país cresce no longo prazo, tá? No caso do crescimento regional não é muito diferente, mas a gente acaba resumindo aqui as teorias do crescimento regional em cinco, dois principais fatores e três mais recentes, vamos dizer assim, que foram incorporados. Tradicionalmente, tem se pensado que, para explicar por que uma região cresce mais do que a outra, é porque, em primeiro lugar, existe demanda externa para os produtos que a região produz. Então, vamos supor, aqui, Santos cresceu bastante uma época porque ele tem um porto e o Brasil precisava exportar bastante produtos, exportar café no começo, depois exportar produtos industrializados, hoje a gente exporta um monte de coisa através do porto de Santos. Ou seja, outras regiões no Brasil e no mundo tinham demanda por esse serviço portuário, serviço de transporte portuário, no caso. Então, mesma coisa, São Paulo, ABC, vamos pensar no ABC, São Bernardo, São Caetano, cresce por conta da demanda pelos produtos que vocês têm lá, tipo automóveis ou autopeças, etc, etc. Então, demanda externa sempre foi um explicador, um fator importante para explicar o crescimento das regiões. Mas também a oferta local de fatores, as coisas que o fator, as coisas que a região tenha, que são utilizadas na produção. o capital humano, o capital físico, os recursos naturais, infraestrutura local. Então, um pouco daquilo que a gente falou, coisas anteriormente, coisas que o local tenha em termos de capital humano qualificado, em termos de capital físico, em termos de recurso natural, o que eu tenho ali para desenvolver. Então, e aí, durante muito tempo, foram elaborando essa explicação usando um e dois. mais recentemente, as pessoas desenvolveram uma outra visão para explicar um pouco melhor por que algumas regiões, mesmo tendo essas coisas um e dois aqui, crescem e outras não crescem, utilizaram esses três outros fatores que, vamos dizer, mediam o uso do um e do dois. ou seja, essas três coisas aqui, liderança, instituições, empreendedorismo, faz com que seja mais bem aproveitada o uso dos fatores locais e gerida melhor essa questão da demanda pelos produtos da região, certo? Em outras palavras, uma região que tem empreendedorismo instilado nas pessoas, ou seja, as pessoas ali têm vontade de conseguir, mais do que em outras regiões, conseguem empreender, gerar novos negócios, criar novas empresas, é um fator importante, uma região empreendedora. Então, aí tem regiões como Campinas, São José, que tem um espírito de empreendedorismo relativamente bem desenvolvido comparado com outras que vocês podem conhecer também por aí, que o empreendedorismo é muito, é muito devagar, né? Outra coisa é que tem instituições próprias no governo que ajudam a promover o crescimento e ajudam a pensar no crescimento também ajuda e muito. Então, uma associação comercial, uma associação, um órgão de secretaria econômica do governo, tá? Que local, que, enfim, ajuda a pensar o crescimento ao longo do tempo, que planeje o crescimento. Tem cidades que têm plano de desenvolvimento econômico regional, outras nem pensam nisso, e são as instituições. E, finalmente, a questão da liderança. A questão da liderança é difícil até de, é bem tangível o negócio, mas são aquelas pessoas que são do local e que pensam no local, no crescimento do local, que conseguem, vamos dizer assim, fazer com que isso aconteça e liderando este, comandando esse tal desenvolvimento. Às vezes, é um ex-prefeito, um ex-governador, que ficou, o caso do Jaime Lerner, no Paraná, que sempre, durante anos, iniciou esse processo de crescimento e de planejamento de Curitiba, e que depois ele fez um pouco para o restante do Estado também, embora ele tenha sido melhor para Curitiba mesmo. Aí a gente tem outros exemplos em outras regiões também. Recife conseguiu criar um polo de empresas de alta tecnologia em 10 anos, mesma coisa em Florianópolis. Então, liderança, instituições, empreendedorismo, faz com que esse processo de crescimento econômico regional seja melhor, seja mais bem feito por conta disso, porque o empreendedorismo é importante para que use os recursos criando novas tecnologias e novos produtos, melhorando sempre. As instituições fazem com que o desenvolvimento possa ser promovido de maneira planejada. E a liderança, através das pessoas, é que dão esse pontapé inicial em tudo. Então, basicamente, é essa a ideia que eu tinha para mencionar sobre, enfim, o resumo do resumo de 70 anos de teoria de crescimento regional. Esses fatores são bastante importantes. Então, eu vou deixar para vocês pensarem também nessas duas questões, o que é padrão de vida, o que é crescimento econômico, função de produção e produtividade, e o que o governo pode fazer para promover o crescimento e a produtividade no longo prazo. E aí, peço como atividade para ser entregue, e não é capítulo 14, 12, capítulo 14, errei aí, escrevi errado aí, os dois exercícios 4 e 11 do livro, como funciona a dinâmica de longo prazo. Ou seja, basicamente, isso que a gente discutiu antes de falar do crescimento regional, e depois, quais são os fatores que influenciam o crescimento regional, uma explicação resumida ainda. Está certo? Então, por hoje, é só com relação a essa exposição desse tema do capítulo 13 e 14 do livro. e aí, Obrigado.